Música Ponto de inclusão digital, resultado de uma colaboração que engloba o TRE do Tocantins e diversos órgãos. Essa iniciativa tem como propósito de aproximar a justiça eleitoral do cidadão e fomentar a maior participação dos moradores da região do Jalapão no pleito de outubro. Música Moradores da região do Jalapão ressaltam a importância dos serviços chegarem até eles, destacando a dificuldade de acesso devido à precariedade da estrada. As estradas estão um pouco precárias, é mais difícil o acesso, então vocês vindo de lá, isso torna muito mais fácil para quem está aqui, né? Então esse incentivo para a nossa região é fundamental. Então através disso que o pessoal vai estar regularizado, né? Então isso aqui é essencial para a nossa população aqui hoje. Para mim foi um prazer, né? Por chegar aqui e a gente encontrar aqui já na aposta, né? Porque eu tinha para justificar, eu tinha que ir em Ponte Alta. Mas como eu fui chegado até aqui, para mim foi um prazer, né? Muito grande ter aí de justificar o meu título aqui em Mateiros. Hoje nós estamos trazendo o serviço para junto da pessoa. A pessoa não tem que procurar, a pessoa não tem que ir procurar, o serviço está à frente dos seus olhos. Isso é muito importante. Mas o mais importante mesmo é você facilitar. A facilitação. Porque apesar de não ser tão distante, 280 quilômetros, mas quando se trata de uma estrada de chão batido e talvez até não muito bem conservada, se torna difícil o acesso. Então, na verdade, na verdade, o que eu tenho a dizer é da alegria de estar aqui. De podermos oferecer esse serviço. Colocar o povo perto do serviço. E não o serviço distante da população. Talvez isso seja o grande diferencial que a gente tem a dizer nesse momento. E não o serviço distante da população.